Uma explosão. De acordo com os cientistas, foi daí que tudo começou. Mais conhecida como Big Bang, essa ideia sugere que o universo surgiu a partir de uma explosão de uma única partícula, o átomo primordial, causando um cataclisma cósmico inigualável há cerca de 13 bilhões de anos. Conforme a teoria, no instante um trilhão de trilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo quente e denso que havia acabado de se formar se expandiu com rapidez incompreensível para os patrões humanos, dando origem ao escopo astronômico. Com o passar do tempo, a matéria esfriou e os mais diversos tipos de átomos começaram a se unir, se condensaram e formaram os corpos celestes que conhecemos hoje, como estrelas, satélites e planetas. Foi dessa forma também que nasceu o nosso tão querido sistema solar. E quão lindo ele é, certo? Até hoje, cientistas tentam compreendê-lo completamente. Uma tarefa que vem se mostrando bem difícil. Mas que tal aprendermos um pouco mais sobre alguns planetas que o compõem no vídeo de hoje? Só que antes de conferir, inscreva-se no Messenger do Megavídeo. Fazendo isso, você recebe vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link na descrição. Quando olha para o céu durante uma noite estrelada, qual a primeira coisa que vem em sua mente? Cada pessoa pensa algo, é óbvio, mas o facinho é sempre o mesmo. É incrível imaginar que tudo que vemos acima é apenas uma pequena fração do universo, dividido em sistemas organizados e em enormes galáxias que se estendem por distâncias incalculáveis. Essa observação levou o homem, ainda no período pré-histórico, a estudar o universo, sendo que as primeiras pesquisas começaram mesmo assim, com a observação do céu em noites estreladas. Muitas civilizações antigas tratavam os astros como divindades. O estudo do movimento dos planetas e estrelas permitia aos povos antigos a distinção entre épocas de plantio e colheita, por exemplo. Algumas culturas antigas, como os maias, os chineses, os egípcios e os babilônios, foram capazes de elaborar complexos calendários apenas se baseando no movimento do Sol e de outros astros. Os gregos antigos também contribuíram muito para o avanço da astronomia. Muitos filósofos da Grécia elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do Sol, da Lua e de planetas visíveis a olho nu. O ápice do sistema geocêntrico que defende a Terra no centro do universo foi o complexo modelo ptolemaico proposto pelo cientista grego Cláudio Ptolomeu. Esse modelo apresenta diversas órbitas circulares que descreviam com relativa precisão o movimento dos planetas conhecidos, mas não era capaz de explicar o movimento retrógrado de alguns planetas quando observados da Terra. O modelo foi usado até a época do renascimento científico no século XVI. Em 1608, Galileu Galilei enfrentou as ideias geocentristas da época, bem como a visão de imutabilidade dos astros proposta por Aristóteles. Aperfeiçoou o telescópio e utilizou-o para observar as crateras da Lua, as fases de Vênus e descobriu os satélites naturais de Júpiter, as luas Low, Ganymedes, Calisto e Europa. Um enorme avanço para a história da astronomia. Um tempo depois, o matemático Copérnico também abandonou a visão geocentrista e atribuiu o modelo em que o Sol ocupava o centro do sistema solar. Nesse modelo, a Terra deixava de ser protagonista e passava a orbitar o astro-Ren em uma trajetória circular, completando uma volta a cada ano. O modelo planetário de Copérnico foi posteriormente corrigido pelas precisas observações de Tycho Barre, que mais na frente também foi atualizada graças a seu assistente brilhante, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler. Ele revolucionou a mecânica celeste quando anunciou três leis que regem as órbitas planetárias, descrevendo-as como elipses e não como círculos como até então se acreditava. Anos mais tarde, munido das grandes contribuições de Copérnico, Galileu e Kepler, Isaac Newton elaborou sua lei da gravitação universal, explicando o fenômeno da gravidade e a dinâmica planetária de forma inédita. Atualmente, sabemos bem o alto nível em que a astronomia se encontra. A espectroscopia estelar, a construção dos grandes telescópios, a substituição do olho humano pelas fotografias e os objetivos de sistematização e classificação, fizeram a astronomia evoluir mais nestes últimos 50 anos do que nos 5 milênios de toda a sua história. Foi pensando em como explorar da melhor forma o universo que o telescópio Hubble foi criado pela equipe da NASA. Esse telescópio é simplesmente o mais importante de todos os telescópios que já foram construídos no mundo. Sim, não estamos exagerando. Isso porque ele fica no espaço, livre das interferências da atmosfera terrestre, o que permite a ele registrar imagens precisas de lugares distantes do universo. Projetado e construído nas décadas de 70 e 80, o telescópio Hubble leva o nome do astrônomo americano Edwin Powell Hubble, que foi o primeiro a conseguir provar que as até então chamadas nebulosas eram na verdade galáxias independentes, assim como nossa Via Láctea. Foi ele também o primeiro a notar que as galáxias estão se afastando, dando subsídios para a teoria do Big Bang, que atualmente é bem mais aceita do que era no passado. O famoso telescópio Hubble, que agora sabemos de onde foi inspirado, foi lançado em 34 de abril de 1990 pelo ônibus espacial Discovery na Flórida, nos Estados Unidos. Era o início de uma nova era nos estudos espaciais. O Hubble revolucionou a forma do ser humano observar o universo. Com ele, é possível avistar os planetas do nosso sistema solar, aglomerados de corpos celestes, entre outras coisas. É o avanço mais significativo na astronomia desde muito tempo, informa o próprio boletim da NASA. Equipado com lentes que podem detectar tanto a luz visível quanto a infravermelha, ele é do tipo refletor Richey Cheritian, o que quer dizer que seu principal elemento óptico é um espelho. As descobertas do telescópio Hubble fazem dele um dos instrumentos científicos mais produtivos já construídos. São mais de 1,3 milhão de observações e mais de 14 mil artigos científicos publicados oficialmente. O Hubble está trabalhando a todo momento. São 24 horas por dia, 365 dias por ano. Essa conta ainda aumenta caso o ano em questão seja bissexto. O Hubble funcionou e ainda funciona em parceria com outros observatórios especializados para construir uma visão multifacetada dos cosmos. Ao longo dos anos, ele tem forçado físicos teóricos a substituir teorias grosseiras por outras que explicassem os fenômenos astronômicos de maneira muito mais detalhada. Em suma, o Hubble não foi extremamente influente por se distanciar de outros instrumentos e técnicas, mas por se integrar intensamente com eles, substituindo as dúvidas por certezas. Como você viu no título desse vídeo, um robô produzido pela NASA descobriu algo misterioso nas superfícies de Urano e Netuno. Esse robô, na verdade, é o telescópio Hubble, que através de fotografias revelou padrões climáticos incomuns nas superfícies desses dois planetas gigantes. O polo norte de Urano, coberto por uma enorme nuvem de tempestade, enquanto Netuno desenvolveu um vórtice escuro medindo cerca de 11 mil quilômetros de diâmetro. Isso é estranho pelo fato de que o traço marcante de Júpiter, o maior de todos os planetas do Sistema Solar, é uma grande mancha vermelha. Um furacão com um diâmetro de várias centenas de quilômetros e cuja velocidade alcança cerca de 430 km por hora. Durante muito tempo, esse foi considerado um traço único do maior gigante gasoso do Sistema Solar. No entanto, desde o ano de 1980, os cientistas começaram a duvidar desse fato. Dois anos atrás, o Hubble captou fotos detalhadas de Netuno, que confirmam a existência, em sua atmosfera, de turbilhões de duração relativamente curta em comparação com as estruturas seculares de Júpiter. Essa descoberta atraiu a atenção da comunidade científica para o oitavo planeta do Sistema Solar e levou à investigação do fenômeno. E essa investigação veio mesmo. Mais recentemente, em setembro de 2018, novas imagens do Hubble indicam o surgimento de uma grande mancha em Netuno, assim como os estudiosos suspeitavam. Segundo os astrônomos, dentro dessa grande mancha poderia caber a Terra, já que seu diâmetro se aproxima de 11 mil quilômetros, sendo, portanto, bem maior que aquela vista em Júpiter. Porém, como surgem essas estruturas e como se extinguem permanecem um autêntico mistério para os cientistas. Anualmente, o Hubble tira fotografias dos planetas gigantes do Sistema Solar como parte de um programa que visa estudá-los da melhor forma. Os astrônomos esperam que novas imagens do telescópio possam ajudar a fazer previsões sobre tendências espaciais de maneira semelhante aos meteorologistas que trabalham da Terra. Assim como aconteceu em toda a história dos estudos astronômicos, isso seria novamente um enorme avanço, um passo a mais para o entendimento humano acerca do universo à volta, esse mesmo que nos cerca. Quem sabe se, com essas pesquisas, algo bem mais espantoso não possa ser descoberto.